Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de informática. Olha só o que a gente vai ver hoje. Vamos começar aqui com o nosso jogo dos sete erros. Vamos descobrir o que é que nós temos aqui de diferente nesse jogo. Olha aqui, ó. Vamos começar uma rodada nova. Temos aqui várias coisas, dois cenários e tem sete erros aqui. Quais são eles? Você já descobriu? Vamos descobrir juntos? Então vamos ver o que está diferente. Isso aqui está faltando. Já achamos um erro. Deixa eu ver o que é mais. Esse é bem difícil, hein? De achar os erros. Esse cenário aqui, vou falar para vocês que está... Dois. Isso. Três. Deixa eu ver o que está faltando mais. Aqui. Quatro. Deixa eu ver o que é mais. O que está faltando? Janela. Cinco. Fecho. Está faltando mais um. Você sabe qual é o erro? Temos todas as nuvens. Todas as nuvens estão aqui. Então está faltando só um erro que a gente não identificou. Vamos buscar aqui qual é? Sete. Acheiamos. Vamos para mais um cenário. Agora nós temos o cenário do dragão. Quais serão os erros aqui? Achei um já. Nuvem. Nuvem. Será que tem algum erro aqui na asa do dragão? Acho que não. Mas aqui sim, ó. Dois. Você achou algum erro, turminha? Mais um. Três. Quatro. Cinco. E o último, vamos lá na bomba. Sete. Achamos. Último cenário. E esse quarto aqui está muito bagunçado. Será que vamos encontrar os erros aqui? Vamos começar com o pente. Tem erro no pente? Acho que não, hein? O presente. Está ok. A caminha. Um. O primeiro erro. Boneca. Está ok. Mochila. Cobra. Dois. Corsinho. Acho que está tudo ok, Corsinho. Três. Janela. Vase. Nossa, esse cenário aqui está muito difícil. Próximo. Não. Não. Vamos na bomba. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aê! Muito bem, Tuminha. Agora nós vamos ver uma historinha. E a nossa historinha de hoje, que vamos trazer para vocês uma produção aí do Escola Games, é a historinha do Sapato Azul. O Incrível Sapato Azul, escrito por Bobby Green, ilustrado por Leon Avelar. O Incrível Sapato Azul, escrito por Bobby Green, ilustrado por Leon Avelar. Raul era uma criança como qualquer outra, mas um dia, tudo mudou. Ele encontrou um sapato azul mágico e ganhou superpoderes. Podia pular até chegar às nuvens. Andar sobre as águas do lago. E correr mais rápido que um guepardo. Mas Raul encontrou um problema. Os sapatos só serviam para ele. Nenhum de seus amigos podia pular alto, andar sobre as águas ou correr como um felino. Raul deixou o sapato gelado e foi fazer o que mais gostava. Brincar com seus amigos no Parque da Cidade. Muito bem, turminha. Essa é uma historinha aí do nosso Escola Games, nosso site educativo, que traz para vocês aí grandes histórias. Falando em história, vamos ver uma outra história. Essa história aqui é muito interessante porque é a história de um tigrinho que não gostava de tomar banho. Então, o nome da história é Eu Não Quero Tomar Banho. Vamos ver o que acontecia nessa história? Então, nós temos aqui a nossa mamãe tigre observando tudo. Eu Não Quero Tomar Banho, escrito por Julie Sykes, ilustrado por Tim Warnes. O pequeno tigre era muito agitado. Ele gostava de brincadeiras emocionantes. Ele não tinha a intenção de se sujar, mas de alguma maneira isso sempre acontecia. Então, a mamãe dele dizia, Pequeno tigre, você precisa de um banho. E ele sempre respondia, Eu Não Quero Tomar Banho. Certo dia, quando a mamãe o levou até o rio para se limpar, ele não quis entrar na água. Tomar banho é divertido, ela dizia. Mas o pequeno tigre não concordava. Eu Não Quero Tomar Banho. Ele gritou e saiu correndo pela floresta, antes que ela pudesse pegá-lo novamente. O pequeno tigre foi brincar com seu amigo macaco. Eles escalaram árvores e se balançaram no cipós. Com isso, o pequeno tigre caiu e sujou suas patas. Então, a mamãe macaca gritou, É hora do banho do macaquinho. E do pequeno tigre também. Eu Não Quero Tomar Banho. O pequeno tigre gritou e rapidamente saiu correndo da mamãe macaca, por entre os arbustos. Depois disso, o pequeno tigre foi brincar com seu grande amigo, o ursinho. Eles se esconderam nas moitas e procuraram por framboesas maduras. O pequeno tigre ficou com a cara coberta de framboesa. Então, o papai urso avisou, É hora do banho do ursinho e do pequeno tigre também. Eu Não Quero Tomar Banho. Respondeu o pequeno tigre e, sacudindo seu bigode sujo de framboesas, passou pelo papai urso e desceu até a lagoa. Lá, o pequeno tigre se encontrou com seu querido amigo, o elefante. Eles começaram a brincar e o elefante espirrou lama sobre todo do pequeno tigre. Então, o papai elefante se aproximou e disse, É hora do banho do elefantinho e do pequeno tigre também. Não quero tomar banho, falou o pequeno tigre. E, agitando suas patas, cheias de lama, correu do papai elefante e foi até o campo. No campo, ele chamou seu novo amigo, o rinoceronte. Eles correram pelo gramado e o pequeno tigre ficou com várias sementes presas em sua cauda. Então, a mamãe rinoceronte falou, É hora do banho do pequeno rinoceronte e do pequeno tigre também. Eu Não Quero Tomar Banho, exclamou o pequeno tigre. E, sacudindo sua cauda com sementes, ele fugiu da mamãe rinoceronte e voltou para a floresta. O pequeno tigre se perguntava quem seria o próximo a brincar com ele. A floresta estava muito quieta e nada parecia se mover, nem mesmo uma família. Tristemente, o pequeno tigre começou a caminhar de volta para sua casa. Mas, espere, o que era aquilo? O pequeno tigre olhou adiante e viu. Um belo pavão exibindo sua cauda. Que lindo! Comentou o pequeno tigre. Você quer brincar comigo? Mas, o pavão apenas virou a cabeça. Brincar com você? Não, obrigado! Ele falou. Por que não? Perguntou o pequeno tigre, surpreso. Porque você está muito sujo. Respondeu o pavão com desprezo. Você poderia manchar, minha linda penugem. Você precisa de um banho. Acrescentou ele e, empinando o bico, partiu. Pavão bobo! Falou o pequeno tigre. Todo magoado. É claro que eu não preciso de um banho. Horas. Ele andou sem rumo até chegar ao rio. Brincar com seus amigos o fez sentir sede. Então, ele parou para se refrescar. O que é isso? Ele perguntou ao ver um reflexo na água. Não pode ser minha imagem. Eu não estou tão sujo. E ele deu um passo adiante para ver melhor e, poft, acabou caindo na água. O pequeno tigre emergiu para a superfície. Era eu mesmo! Exclamou. Como eu estava sujo! Rapidamente, ele começou a tomar banho. Ele espirrava água morna para todos os lados. Isso era divertido. Assim como a mamãe havia dito o que seria. Quando já estava limpo, o pequeno tigre voltou à margem para admirar o seu reflexo. A mamãe ficaria orgulhosa. Ele adorou tomar banho. Olha só que legal! Oi, pequeno tigre! Ele cumprimentou. Você quer brincar comigo? O pequeno tigre olhou para o pelo sujo do leopardo e assinou com a cabeça. Não, obrigado. Você está muito sujo para brincar comigo. Assim, você poderia manchar meu pelo limpinho. Você precisa de um banho. Então, enchendo o peito, o pequeno tigre voltou para casa e aprendeu uma lição. Tomar banho é divertido e faz muito bem, né, turminha? Gostaram da historinha do banho? Gostaram do banho é divertido e faz muito bem, né, turminha?